Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mano Torneiro. Neste vídeo de hoje vou compartilhar convosco um trabalho que vou executar neste motor que é de uma moto 4, o qual tem uma das roscas que aperta o cilindro ao bloco danificada, que é esta aqui. Agora é necessário recuperar esta rosca, a medida do parafuso é M10-125 e agora tenho que fazer aqui nesta rosca a alteração para 12 M12-125 e fazer um cachiro roscado para fazer a redução para o parafuso, que é M10-125. Acontece que este furo tem aqui cerca de 1 cm de profundidade com 13 mm, onde encaixa o centrador do cilindro e é preciso ter cuidado para não o danificar. Então eu vou ter que fazer uma pecinha com uma aba que é esta aqui que está na ponta, para encaixar ali no furo onde faz o centrador do cilindro e depois para trás um pouco mais comprida, com um diâmetro de 20 mm e com um furo interior para passar a broca de 10.5 para furar a parte que está danificada da rosca e não danificar aqui a aba com 13 mm, que é do centrador do cilindro. Portanto, este trabalho que eu vou executar, mas tenho para isso de fazer esta pecinha de ferramenta para conseguir fazer o trabalho em condições. e deixa eu ir embora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já tenho aqui a pecinha pronta. Vai servir de alinhamento. Para furar a rosca que está danificada. Mas para evitar que ela rode ao desencaixe do furo. Eu vou soldar este pedaço de barra. Para depois poder fixar a peça aqui neste furo. Que tem rosca M5. Para evitar que ela rode ao desencaixe do furo. Quando estiver a bloquear a rosca que está danificada. Já fiz a soldadura da barra ao casquil centrador. Também fiz o furo para fazer a fixação com o parafuso ao bloco. E agora vou fazer o faceamento desta face da barra. Para ficar completamente alinhada com o furo deste casquil centrador. E agora vou fazer o furo deste casquil. E agora vou fazer oito todo aqui. Porque eu estou tendo oito todo aqui. Tchau, tchau. Como viram, eu fiz o furo completamente alinhado com o centrador e a broca não agarrou uma única vez no alumínio. O que significa que esta peça foi realmente excepcional para fazer o furo alinhado. Eu tenho aqui uma outra pecinha que eu fiz. Esta não necessita de barra para fixação. Para encaixar aqui no furo e colocar o macho para fazer também a rosca alinhada. Mas esta não necessita de fixação porque é só para o macho fazer o alinhamento da rosca. Depois de ele pegar, a rosca está completamente alinhada com a face do bloco. Vamos dar aqui o vira macho. Como dizem os meus amigos brasileiros. Nós aqui em Portugal dizemos desandador. Mas já houve comentários aí nos vídeos do canal. Especialmente num que eu fiz um trabalho de reparação de uma rosca de uma cabeça de uma moto Honda Hornet. E onde nos comentários diziam que também no Brasil o vira macho era conhecido por desandador. Costuma-se dizer que cada terra com o seu uso, cada roca com o seu fuso. É uma unidade popular aqui em Portugal. Dá um pouco de trabalho fazer a ferramenta. Mas também o serviço fica em perfeitas condições. Que é isso que interessa. Então, vamos lá. Depois de terminar o casquio na parte exterior para 12 milímetros e regular a máquina para fazer rosca, passo 1,25. Vou agora enroscar aqui o parafuso. No casquio para acertar o ferro de corte no centro do filete do parafuso. Isto permite que ao fazer a rosca na parte exterior do casquio, o filete interior da rosca fique exatamente no meio do filete do parafuso. Faz com que dá mais resistência ao casquio roscado. Não dá mais resistência ao casquio. Não dá mais resistência ao casquio. Vamos lá. E pronto meus amigos, já tenho aqui o casquilho riscado pronto, montar aqui no motor, agora para o montar, como sabem este furo tem um espaço aqui onde entra o casquilho que faz a centragem do cilindro, portanto ele tem que ficar abaixo desta face 1 cm, para o apertar aqui no motor, eu fiz esta porca com uma aba que vai encaixar aqui no furo, onde entra o centrador, a qual vou arriscar aqui no parafuso, para depois poder apertar o casquilho 1 cm abaixo desta face, portanto o casquilho agora vai arriscar aqui, apertar um contra o outro e está pronto a ser montado, não tinha outra forma senão fazer esta porca com esta guia para entrar aqui no furo que não tem rosca, onde entra o centrador, portanto agora como eu usei óleo aqui no furo e aqui na rosca, tenho que desenquedurar para que a cola de roscas faça boa aderência, portanto agora vou colocar um pouco de cola de roscas para fazer a fixação do casquilho no motor, como veem este casquilho tem cerca de 3 cm de comprimento e se fosse um alicoise não teria este comprimento, para encaixar aqui no alumínio e fazer uma boa segurança quando apertar o parafuso com o cilindro. e este é ele montado no lugar, agora a cola de rosca faz a fixação do casquilho, ele apertou no fundo da rosca e ficou aqui à face, de forma que o casquilho centrador do cilindro possa entrar na mesma. Como podem ver o casquilho, não dá para ver muito bem, mas o casquilho está ali à face da rosca e tem o respectivo espaço para entrar, também o centrador do cilindro. E pronto meus amigos, está concluída a deparação da rosca do aperto do cilindro deste motor, que é de uma moto 4, espero que este vídeo tenha sido do seu agrado, se foi, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, porque é sempre bom saber a sua opinião acerca dos meus trabalhos. Não se esqueça também de se inscrever no canal, se é novo por aqui, e de partilhar o vídeo com os seus amigos. Muito obrigado por ter assistido este vídeo e até ao próximo. De volta de muita saúde para todos. Obrigado. Tchau.